Jogando em casa, o Palmas foi para cima e no rebote de Nicolas, ela bateu em Hugo, 1x0 Palmas. O São José empatou com o Luquinhas, recebendo o passe e superando o Buda, 1x1. Na jogada individual, Bruninho virou o jogo, 2x1 São José. João fez 3x1 São José dos Pinhais neste chute. Na troca de passes, a bola chegou para Léo Ibalde descontar. Léo Ibalde, 3x2. Cobrando o pênalti, Gus fez 4x2. O Palmas correu atrás com o goleiro linha. A bola chegou para Andrei descontar, 4x3. E na reta final, passes rápidos, bola no fundo e Alex Borrego recebeu para empatar. Final, Palmas 4, São José dos Pinhais também 4. O São José consegue o primeiro ponto. Já o Palmas alcança o décimo lugar com 5 pontos.